Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas pescadas aqui no mapa da Mireige. No último vídeo eu passei as pescadas no mapa da Cache e agora eu vou passar algumas pescadas muito top aqui na Mireige. Eu vou começar de CT. Durante muito tempo a minha posição preferida era de AWP aqui na janela, pescando aqui, você podia controlar o meio muito fácil, pescava muita gente aqui. Só que foi passando o tempo, as pessoas começaram a aprender novas técnicas para te pescar ali no meio. Como essa Smoke aqui, você sobe em cima desse latão aqui, mira na pontinha da antena e ela vai estourar aqui na ponta do meio, chama Smoke Top Mid. Ela acaba tirando a informação se passou ou não para a carroça. Então você aqui na janela fica sem saber direito onde mirar. Se você mira para cá, mira para cá, mira para cá, dá uma complicada nessa posição. Então eu acabei mudando um pouco esse tipo de pescada, esse tipo de jogada aqui no meio. Tem uma pescada muito legal que é bacana de fazer. Você quando vem aqui, trava aqui ó, entre esse cavalete e a parede e você mira Smoke nesse pontinho aqui ó. Ela vai quicar e vai cair ali em cima. Você vem aqui pelo cantinho e você tem toda a visão do meio sem que eles consigam te ver. Então você não vai fazer isso todo round porque a partir do momento que eles verem essa Smoke, eles vão começar a varar ali o tirinho para tentar pegar uma One Way. Então você faz isso uma ou duas vezes, dá um tempo antes de fazer a próxima vez. Ela é muito fácil, essa pescada garante kill quase toda vez que você executa. Você vem aqui pelo cantinho e tem toda a visão e quem tá lá do outro lado não te vê. Não vê nada ali. Parece que tá tudo fechado e na verdade tem uma pessoa ali. Agora nós vamos mostrar o que os TRs podem fazer com essa jogada e com essa Smoke também. Então vamos lá. Esse tipo de jogada aqui pra você pegar o AWP que tá ali na janela. A maioria dos AWPs não fazem essa One Way toda vida. Essa One Way é feita só de vez em quando. Então você pede pro seu amigo fazer essa Smoke. Essa Smoke chama Top Mid. Tá? Faz a Top Mid pra mim. Então quando você chega aqui, você vê essa Smoke, você passa pulando pra cá e passa pulando pra cá e pega o cara da janela que ele tá aqui sem saber onde mirar. Ele acha que vem carroça. Ele não sabe que você vai varar essa Smoke. Agora eu vou mostrar pra vocês uma pescadinha aqui na caverna que funciona bem. Com uma One Way pra você pegar o cara do CT. Normalmente a gente faz isso de AWP. Você crava aqui nessa junção aqui, nessa pontinha ali. E você joga aqui nesse ponto aqui ó. Mais ou menos nessa região aqui. Você joga a Smoke. Ela vai parar ali no cantinho. Você consegue vir seguro. E vem aqui ó. Você pega o AWP que tá na base CT. Essa One Way ninguém te vê. E você vê os CTs. Essa One Way é muito boa pra você pegar um kill de graça. Outra pescada bem legal pra quando você tem um spawn aqui. Você nasce no ponto mais perto do Site Bomb. Que é nessa região aqui. Você vem correndo com a faca na mão. não olha pra lugar nenhum. Vem por esse segundo degrau aqui e pula pra cá. Pulou de novo. Pulou. Chegou aqui. Cravou ali. Essa é uma pescada que funciona bastante. Normalmente o TR vem aqui pra te pescar. Só que você chega antes dele. Então quando ele botou a cara aqui você pegou a eliminação de graça e seu time tá na vantagem. Pegou o kill. Voltou. é 5x4. Uma outra pescadinha que eu gosto de fazer também é quando tá muito manjado aqui na janela eu acabo fazendo o meio da liga. Eu venho reto com aquele palanque aqui. Quando chegar aqui eu solto a smoke. Ela para ali perto do degrau. E você vem pescando o meio por aqui. quem vem do meio fica marcando a janela. E ali você é agachadinho. É muito difícil de te ver. E você consegue pegar a eliminação bem fácil com essa pescada na liga. Chegou aqui. Jogou a smoke. Ela quicou ali na frente. Você vem aqui ó. Agachadinho. Não esqueça. pega o kill e volta. Tem uma outra pescada no meio que aí você vai precisar de um amigo lá do bombsite A para fazer uma flash para você por cima no meio. Ele faz a flash. Você abre, pega um kill e sai. Você abre, pega o kill e sai. Essa é o principal fundamento da pescada. Seu amigo banga aqui por cima. Olha onde é que estoura essa bang. Estoura ali em cima. Cegando todo mundo. Todo mundo que estiver ali. Você abre, pega o cara cego e volta. Essa é uma pescada muito eficiente também. Faz a bang meio para mim. O cara faz. Ela estoura. Você abre, pega e volta. Essa é uma pescada muito legal. Pouca gente fica esperando o avanço do L principalmente numa flash dessa que é uma pop flash. Eles não veem essa flash estourando. Então é muito bacana. Funciona bastante. Então esse foi o vídeo com as pescadas aqui na cache. Obrigado por assistir até o final. Quem gostou, por favor, deixa o like. E se tiver alguma dúvida, alguma ideia de próximo vídeo pode deixar nos comentários que faço o canal para vocês. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Correia Legenda Adriana Zanotto